Olá eu sou a Emma e eu sou muito feliz E eu sou o Rei e eu sou muito inteligente E eu sou o Normando, sou um manito muito inteligente e gente boa E nos moramos em um orfanato e não podemos sair do orfanato E eu sou a mama, a pessoa que toma conta das crianças E eu sou a Cone e eu vou ser adotada O nao ela esquece, use dois são coelheinho E eu, e o Normane temos de ir darle E eu, ea final, info nós somos comida para monstro chamamama e mama Temos de fazer um plano para fugir do orfanato E você descobri que vossos descobriramo separado do orfanato Eu sou a Sister Krohn, eu vou ajudar a mamãe a tomar conta das crianças, mas na verdade odeio-a. Não podemos fugir tão facilmente porque tem um muro, e tem um imposto entre nós. 2 segundos depois, eu o Normando descobri que o rei é o imposto. Eu descobri uma maneira de quebrar o rastreador para podermos fugir sem nos acharem. Mas eu descobri o vosso plano, mas nós podemos ser aliados porque eu não gosto da mamãe, eu posso deixar você fugirem. Ok. Mas eu descobri que ela descobri o vosso plano e me coer lugar para fora do meu trabalho, então vou matar ela. Sou lindo KKKKKKKK Tens de fugir, Normando, não quero que morras. Não. Por favor, Normando. Ok. O PS tem uma ravina, parece que vou morrer. Precisamos de fugir imediatamente. Para conseguirmos fugir, eu vou me matar e fazer um incêndio para vocês conseguirem fugir. Por favor, não faças isso. Porque o Normando fez um plano para fugirmos antes de morrer. Porque nos dissemos aos figurantes e eles ajudaram-nos. Queimamos o orfanato e conseguimos fugir. Yay! E aí E aí E aí Tchau.